Como ex-estudante de medicina brasileiro, acusado de estupro de irmãs e primas foi preso na Argentina. Atenção, esse texto contém relatos que podem ser perturbadores para alguns leitores. Brasileiro foi condenado a 33 anos de prisão pelo abuso de uma das irmãs, Polícia Federal Argentina. Quando foi abordado por policiais federais argentinos numa rua do Baldearo do Bar del Prata, um ex-estudante de medicina de 24 anos usou seu nome falso. Com esse nome falso, ele tinha morado no hotel e conseguido trabalho primeiro em um restaurante lá do bairro de Palermo, em Buenos Aires, e depois ainda em fuga da Polícia do Brasil e da Interpol como garçom em Mar del Prata. Nos seus dias da capital argentina, ele desfrutou dos parques da cidade da conhecida Praza Serrano. Fez registro da sua nova vida nas redes sociais, deixando pistas para os investigadores, apesar do nome inventado. O ex-estudante de medicina já tinha sido procurado do Brasil, em Portugal e na Espanha, até que surgiram os indícios cibernéticos de que ele estaria em terras portenhas. Fizemos dirigência em ambiente cibernético, rede social, cruzamos informações e aí pegamos os indícios de que ele poderia estar em Buenos Aires, contou o superintendente de operações integradas da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, Matheus Lima Zanata. A investigação iniciada no Piauí incluiu a Interpol do Brasil e, na sequência, a Polícia Federal e a Interpol da Argentina. Na busca pelos rastros do ex-estudante, os policiais argentinos tinham encontrado há dois meses, em Palermo, um brasileiro com características que tinham sido enviadas do Brasil. Mas o nome do rapaz localizado era diferente. O nome falso que ele usava quando soube que tinha sido descoberto e que seu nome tinha aparecido na imprensa do Brasil, o ex-estudante fugiu para Mar del Prata, depois de Palermo, tiveram que recomeçar a investigação praticamente do zero, disse Zanata. As investigações, incluindo o acampamento nas redes sociais, foram então intensificadas. Na tarde de terça-feira, dia 17 de janeiro, ao ser abordado de uma via pública perto de um shopping de Mar del Prata, o ex-estudante de medicina insistiu em usar o nome falso, mas até que caiu em contradição, como contaram os policiais. Ele admitiu ter sido estudante de medicina em Manaus, no Brasil, e confessou seu nome verdadeiro e disse que era ex-morador de Teresina, no Piauí. Cabeludo, mais magro e com barba crescida, o ex-estudante foi preso e levado para a Delegacia da Polícia Federal da Cidade. Ele deverá continuar preso até ser extraditado para o Brasil e levado pelos policiais federais brasileiros para a capital piauiense. Ele não resistiu ao admitir ser quem, de fato, era ao ser preso. Segundo o delegado da Polícia Federal do Balneário, Dabia Nistangliano, o delegado da Interpol, a Argentina Diego Verdun, da Divisão de Fugitivos e Extradições, disse que foram vários dias seguidos os passos do ex-estudante, e numa época em que o Mar del Prata costuma estar lotado de turistas em busca de sol e de mar. Num comunicado em Interpol afirmou-se que foi preso e pedido das autoridades judiciais brasileiras por abusos de menores. Abusos A história que o envolve poderia até ter caído no esquecimento se não fosse a decisão das mães das vítimas de levar o caso adiante, como comentaram autoridades policiais do Piauí. E além da pressão quase diária pela solução do caso, junto às autoridades de segurança do Piauí, elas recorreram à imprensa do Estado e a veículos nacionais que informaram que o ex-estudante estava foragido. O ex-estudante foi acusado de estupro de vulneráveis crianças contra duas irmãs suas, por parte de seu pai e contra uma prima delas. As três ainda eram pequenas quando o episódio teria começado e foram revelados quanto à mais velha das três que a prima tentou suicídio, segundo disse em entrevista telefônica. O advogado assistente de acusação, Rodrigo Araújo, falando de Teresina. Ela, então, contou para a mãe que a prima fez que a primeira vez foi numa viagem da família ao Chile e que ela deveria ter cinco anos. Ela disse que a mãe que sofreu os abusos durante mais de cinco anos, a mãe ligou para o ex-estudante em Manaus e ele respondeu do WhatsApp que era verdade e que se desculpava. Nós temos essas conversas, disse Araújo. Pouco depois veio a tona que as irmãs dele, uma delas quase bebê, também foram abusadas. E, novamente, disse o advogado, o ex-estudante contou que tinha pedido desculpa e que faria tudo para consertar o que fez. As crianças passaram por ejames psicológicos que confirmaram os abusos. Os abusos incluíram uma criança que, três anos de idade, disse o advogado. Os autos eram praticados nos encontros familiares quando o ex-estudante ainda estava com o pai e a mulher dele. Mãe de duas irmãs deles ou em eventos da família. Ele foi condenado a 33 anos de prisão pelo abuso de uma das irmãs, que tinha nove anos, quando a dedução foi feita da prima que tinha 12 anos da época. Ele foi condenado, mas em primeira instância. Está recorrendo e nós vamos recorrer também. Essa história ainda não terminou. Até porque queremos levar adiante o caso da criança e irmã menor dele, que sofreu os abusos quando tinha três anos, disse. Em julho de 2021, as mães denunciaram o então estudante de medicina que morava na época em Manaus na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, DPCA, no Piauí. Três meses depois, em outubro, a justiça do Piauí determinou a prisão preventiva dele. E após ausências em várias audiências, segundo o Superintendente de Operações Integral da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, Zanata. Estima-se que, então, há pouco mais de um ano, ele tenha fugido logo depois e por terra longe de controles limitrofes. Nós rastreamos como ele poderia ter saído do Brasil com o nome dele e não apareceu dos controles da Polícia Federal de saída do país. Começamos a desconfiar que ele poderia ter saído pela fronteira seca, passando pelo Paraguai para chegar à Argentina, disse. Os passos seguintes foram os indícios que ele deixou nas redes sociais. Assim que saiu informação nesta quinta-feira, sobre a prisão do ex-estudante, os portais de notícias da Argentina, a partir dos detalhes dos comunicados da Polícia Federal e da Interpol, passaram a chamá-lo de depredador e monstro em seus títulos. Procurado pela reportagem, o advogado de defenda Samuel Castelo Branco disse que não poderia fazer comentários sobre a prisão do ex-estudante porque ainda não tinha entrado em contato com ele. Qualquer declaração será após o encontro, disse.